Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo que tá solteira e agora quer parar Eu fingo, vou fazendo meu teatro e te passo de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa, eu sou o cara, sou o anjo, hipnose, já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida te deixa quente Negra e abusada, faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu sou...